E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com uma gameplay de Ryder. E bom, começando aqui a gente tem que clicar pra acelerar, premir, clicar. Clicar pra fazer pirueta. Não parece um jogo difícil. E já morri. E aí, pontuação 6, ruim. Vamos tentar outra vez. É, tô precisando melhorar. Agora foi o som. Níveis. Nível 1, fácil. Fácil, né? Tô muito mal nesse jogo. Tá bugando um pouquinho. Nossa, quase que eu consigo dar um flip. Tem que saber quando usar e quando não usar a velocidade. Já sei o que fazer. Uou, quase. Que droga. Não consigo nem passar do nível 1. Mas esse jogo é muito bom. E a música, então, é linda. Passei do nível 1. Enfim. Tempo. 17, 18. Recompensa, mais de 50. E uma estrela. Ok, vamos lá. Nível 2. E bugou. Deu bug no jogo. Nossa. Bugou e saiu o som. Poxa, tava bom jogar com o som. O volume do jogo é bom. Agora foi. Não foi. Será que tem como eu fazer pra voltar o volume? Voltar ao menu. Voltou. Mas tá bugando. Tá bugando. Tá bugando. Tá bugando. Mas... Bem, eu tive que dar uma pausa, tirar do jogo e clicar de novo. Mas espero que não tenha iniciado do nível 1 de novo. Vamos lá Rider Realmente é um jogo muito bom É, vamos lá Nível 2 Se vocês quiserem mais gameplays desse jogo É só deixar aí nos comentários que eu jogo E se você quiser recomendar um jogo Para eu jogar, deixa aí nos comentários também Se você é novo por aqui Não se esquece de se inscrever No canal, compartilhar com seus amigos E deixar o like Passei de nível 1 De novo na estrela Muito bem Vamos lá Nível 3 Comecei mal Vamos lá Vamos lá Mano, que droga Eu vou pular o 3 e vou ir para o nível 4 Pelo menos nesse jogo Dá para pular os níveis Fala sério, mano Até nesse cantinho Só pode nas partes Verdes Não vou nem comentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pensei que eu ia conseguir dar o flip Esse nível está mais difícil que o 3 Eu tenho que pegar velocidade Agora eu consigo Eu estou sentindo que agora eu consigo Não consigo Sacanagem Vamos ver outro nível Vou tentar outra vez o 3 Se eu não conseguir o 3 Eu passo para o 5 Que merda Tá, acho que sei como conseguir Larga Vai 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 Isso Ah, ah O que eu tinha que fazer então? Que coisa Ah, essa passou perto Vamos lá Essa música está me dando inspiração Inspiração Última tentativa Isso Consegui Passei Passei Isso E é aqui Passando o nível 3 Que eu encerro essa gameplay Bom galera Se você gostou Não se esquece De deixar o gostei Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Bye Bye